Mas eu vou colocar em pica, eu sou de família profe, ela é de família rica Eu vou com a mão da votação, eu vou ficar com ela e saindo Eu vou levar ela embora na garupa da vacela, eu e o meu caro ali Quando eu vi o time é, eu e o meu caro ali Eu vou levar ela embora na garupa da vacela, eu e o meu caro ali Quando eu vi o time é, eu e o meu caro ali